Todo mundo sabe que se você mata a morte, você vira a morte, né? Eu acho que é assim mesmo, eu queria virar a morte, mano. Eu ia sair matando um monte de gente. Não, mas você pode matar a Bel Prazer. Tem uma galera aí que está na minha lista. Quem é Bel Prazer? Alguma mina do OnlyFans? Bel Prazer? Eu ia matar a tu, gente. Eu ia ser o primeiro. Que isso? Eu ia te torturar no inferno. Hoje é onde é que tu está indo, demônio? Se eu fosse para o inferno, eu acho que eu ia tomar o lugar do demônio, assim. Não, tu ia fazer que nem no clipe do Lil Nas X lá. O que ele faz? Ele toma o lugar do capeta. Não, ele senta no capeta. Tudo bem que ele quica na pica do capeta antes, mas ele toma o lugar do capeta. Para alguém quicar na pica dele. Eu quicaria para virar o capeta, você não? É óbvio. Caralho, o cara quicaria para um diabo. É, mas aí depois de eu quicar para o diabo, eu ia te torturar no inferno. Você acha que eu mereço ser torturado? E arrancar cada pelo do teu saco individualmente. Ah, ainda bem que meu saco é calvo.